Ainda falando sobre a BR-116, mas agora para mostrar um flagrante. Uma das principais rodovias que cortam o leste mineiro, dois adolescentes de 16 e 17 anos foram flagrados nesta segunda-feira pegando a rabeira, famosa ponga também conhecida, em um caminhão no perímetro urbano da 116 em Caratinga. O vídeo que circula pelas redes sociais mostra a dupla pendurada nessa traseira desse caminhão em movimento, mesmo sendo o perímetro urbano um risco danado. Nas imagens é possível ver que os adolescentes viajam agarrados na traseira, segurando nas cordas e também na lona do caminhão, um risco danado se apoiando apenas no para-choque. Esse aí é corajoso e está infringindo a lei, os dois, né?